A gente vai falar agora da morte do ex-prefeito de Japoatã que foi encontrado sem vida em uma pousada Matéria aí com a Andresa, a gente vai ter esses detalhes agora, aqui no Tolerância Zero O ex-prefeito de Japoatã e também promotor aposentado do Ministério Público Estadual, Gilmarco Evangelista de Souza passou mal por volta das 5h20 da tarde dessa quinta-feira em uma pousada da capital enquanto aguardava a chegada de um táxi As primeiras informações dão conta que o ex-gestor chegou ao local acompanhado de uma pessoa e permaneceu no recinto por 40 minutos Logo após se despedir da companhia, que pegou um táxi de um marco ainda na recepção da pousada, perdeu os sentidos e foi a óbito Familiares estiveram no local, a movimentação de peritos e oficiais foi intensa e o corpo, no início da noite, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal O enterro está previsto para ocorrer hoje, lá na cidade, a gente vai estar passando mais informações até o final do nosso programa Samara já está colhendo aí as informações desse enterro, né? Hoje às 16h, às 4h da tarde, ela já passou aqui na cidade de Japoatã, será o enterro do ex-prefeito e a polícia segue investigando o que realmente aconteceu Então, vamos lá, vamos lá